O feriado da Padroeira do Brasil, na quarta-feira, vai alterar a semana de aulas na rede municipal aqui de Londrina. A Juliana Lucila está chegando com as informações. Boa tarde, Ju. Oi, Cid. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Taruba Notícia junto com a gente. Bom estar de volta com a saúde já restabelecida, Cid. Seguinte, essa semana um pouquinho mais curtinha pros alunos da rede municipal também de Londrina, justamente por conta, então, do feriado da Padroeira do Brasil no dia 12 de outubro, na quarta-feira. Então, portanto, os alunos da rede municipal não terão aula. O que essa semana está sendo diferente na rede municipal de Londrina é que as unidades escolares estão tendo atividades voltadas para as crianças nessa semana da criançada, justamente porque também é comemorado aí o dia da criança no dia 12 de outubro. Então, portanto, cada escola ali ficou encarregada de desenvolver atividades específicas ali para as crianças para poder também comemorar essa data tão especial nessa semana. Mas a aula mesmo segue normalmente. Apenas na quarta-feira as crianças não terão aula. Portanto, então, escolas vazias na quarta-feira. No entanto, no restante da semana, voltando às aulas normalmente. Atenção, então, pais e também os responsáveis. Essas atividades que estão sendo desenvolvidas nesta semana, nas escolas, as atividades para as crianças, não estão interferindo em nada nas aulas. Apenas são atividades mesmo, extras curriculares, justamente para as crianças poderem também aproveitar essa semana, que também é dedicada a elas. Cid. Maravilha, Ju. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, gente.